GERAÇÃO PERDIDA GERAÇÃO ma GERAÇÃO PEMBINAM GERAÇÃO MA MA E GERAÇÃO MAP omdat GERAÇÃO BOT GL GERAÇÃO Como pôs apataram, ahimaka wana gurua sovelichu Como pôs apataram, ahimaka wambula Tichu sovela, unapaki chueza moui Ai, mundo chelewo, unapakiwa sabão, unapakiwa sukare Hiano anamuha, unniwi na kembi mundo chelewo, sovela Unapakiwa sabão, unapakiwa sukare, sovela Unapakiwa tirigu, sovela Unapakiwa sigamo, unhe gelewa Isi unano, unhe gelewa Lohawa, sovela Unapakiwa fizi, sovela Mbona kalawene, honde wendele no hawai Goto, 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 goto Jusus onwele, unhe gelewa asilowene Amém. 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 Amém.